Salve, galera! Aqui é o Tube na área para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é o resultado da promoção que rolou aqui no canal dos likes. Aquele vídeo que eu mandei aqui para o canal, valendo um presentão aí, que é de 600 diamantes para o comentário que ganhasse mais likes. E aqui está o resultado do vencedor, o carinha que superou todo mundo nos likes. Ele mitou na quantidade de likes e, por isso, ele vai levar um presente. Então, se você não assistiu o vídeo que eu estou falando sobre essa promoção, tem mais dois ainda valendo. Você pode correr lá que ainda dá tempo de participar. Então, já deixa o like nesse aqui para você não perder o costume, tá bom? Que é muito importante. Se você quer um de paraquedas por aqui e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Agora vamos para o ganhador desse primeiro presente aqui do canal, que é 600 diamantes. Ganhador desse presentão é o Bismarck. Ele conseguiu aí a marca de 48 likes, ficando muito empatado quase com o nosso amigo Eletron, galera. Eletron conseguiu 46. Teve um momento aí que eles ficaram empatados aí, mas ele conseguiu superar o Eletron. E o Bismarck, como é um cara muito legal, depois de ter vencido de virada para cima do Eletron, ele deixou aqui nos comentários que ele quer que dê esse presente de 600 diamantes para o amigo dele. Está aqui o ID do amigo dele e o Nick também. Então, já mandei aí convite para eles lá no jogo do Free Fire. Só falta eles me adicionarem, entrar em contato comigo lá no Free Fire para eu passar os presentes para eles ao vivo aqui também com vocês em algum vídeo, tá bom? Então, está certinho. Os ganhadores já estão aqui sendo divulgados. Lembrando que ainda tem mais dois vídeos promocionais aí rolando, valendo gift card e valendo presente de caixa de arma. Então, vai lá, comenta e pede para os seus amigos. Dá bastante like para ajudar você a ganhar mais um presente aqui do canal. Vou ficando por aqui. Não sai do vídeo porque eu vou mostrar as mitagens que eu tenho feito aí em off. Agora jogando pelo emulador, gente. Então, já deixa um likezão aqui. E eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Beijo, beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho